E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e na aula de hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre ditadura militar no Brasil. Hoje pra falar do segundo presidente da ditadura militar e um dos mais pesados, Arthur da Costa e Silva. Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e curte esse vídeo porque você vai ajudar o canal a crescer, afinal de contas tem vídeo de... tô olhando ali, tá torta, não, é a posição da... é o ângulo da câmera. Tem vídeo de história do Brasil, história geral, filosofia, sociologia, tem um monte de coisa. Conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, tudo bem? Vamos falar então de Costa e Silva, gente. Presidente, segundo presidente da ditadura militar no Brasil, ele, antes de ser presidente no Brasil, ele foi ministro da guerra do governo anterior do Castelo Branco, certo? Ele governou de 1967 a 1969, em curto período, porque ele teve que se afastar, a gente vai falar disso lá no final da nossa videoaula. E o Costa e Silva, ele era pertencente à linha dura, que lembra que semana passada eu falei pra você sobre linha dura e linha branda ou sorbonne ou castelista? Pois é, a linha dura era aquela linha dos presidentes que achavam que a ditadura deveria durar o tempo que fosse preciso, não devolver pra democracia, e eles eram bem mais repressores. Então vocês já sabem que o Costa e Silva vai ser um presidente bem repressor, afinal de contas ele é o presidente que lançou o ato institucional número 5, que a gente vai falar hoje aqui também, certo? E ele foi eleito de forma indireta, lembrando que é o Congresso que votava, mas a maioria do Congresso pertencia à Arena, a Aliança Renovadora Nacional, que apoiava os militares, em uma eleição onde só existia ele como candidato. Então a eleição dele foi bem fácil, certo? Pra ele começar o governo dele. E já vamos começar a falar aí do plano, do ponto de vista econômico do Costa e Silva no pouco tempo. Como foi um pouco tempo, o plano econômico dele foi uma sequência do que a gente tinha visto no governo do Castelo Branco, que é o PAEG, o Plano de Ação Econômica do governo. Então a ideia do plano econômico da ditadura militar era tentar reduzir ao máximo os gastos públicos. Então nós tivemos uma política de arrocho salarial, como a gente já teve no Castelo Branco. O que é o arrocho salarial? É o reajuste do salário bem abaixo da inflação. Então significa que você não acompanha a inflação, o que é péssimo pro trabalhador. A inflação ela continua e o salário ele não aumenta o suficiente, certo? Além do que, nós tivemos também um baixo nível de investimento em setores públicos. Então o Estado regulou, segurou o investimento em setores públicos. E também a continuidade da restrição de crédito para as pessoas, justamente pra gente não ter gastos excessivos. Essa política, que é uma política de austeridade, uma política de contenção de gastos, lá na frente vai ser importante pra gente ter, no próximo presidente, que é o Emílio Garrastassu Médici, da gente ter o famoso chamado milagre econômico, que é quando o Brasil vai pegar empréstimos monumentais de fora pra fazer obras faraônicas, obras monumentais aqui, investimentos econômicos no Brasil. E pra isso ele meio que organizou o terreno dessa política de austeridade, essa política econômica bem restrita, que é justamente pra depois você pegar empréstimos e essas coisas todas. Então, do ponto de vista econômico, o governo do Costa e Silva foi uma transição aí pra até a gente chegar no milagre e uma continuidade do Castelo Branco. Só que, como a gente falou aqui que o Castelo Branco era um político da linha dura, era um militar da linha dura, a gente vai ter uma política do Estado extremamente repressiva a qualquer movimento de oposição. É aqui que o bicho começa a pegar mesmo. Mais precisamente no ano de 1968. O ano de 68, pra quem já acompanhou nossas aulas, a gente sabe que 68 é um ano muito importante no mundo inteiro. Então a gente tem o 68 na França, a gente tem tudo quanto é lugar nos Estados Unidos, 68, através do movimento hippie contra a guerra do Vietnã. O ano de 68, ele é muito importante pra movimentos de resistência contra autoritarismos de governo. E o ano de 68 coincide aqui com o governo de um presidente da linha dura. E é nesse período... Desculpem aqui, deixa eu tomar água aqui que tá, né? É nesse período que em 1968 surge em Minas Gerais, mais precisamente na região metropolitana de Belo Horizonte, pra quem não conhece, Contagem. Contagem das abóboras, né? O pessoal que mora em Contagem, um grande abraço, eles gostam que fale o nome completo. Contagem das abóboras. E Betim, a gente teve uma grande greve. Essa greve iniciou aqui em Contagem, em Betim, pra quem não sabe, eu moro em Belo Horizonte, né? Muito próximo dessas duas cidades que são extremamente importantes. A greve de funcionários da Belgo Mineira, da siderúrgica Belgo Mineira, que hoje não se chama mais Belgo Mineira. E a gente teve uma greve, uma parada total ali das atividades de vários setores ali de trabalhadores, cerca de 2 mil trabalhadores pararam em Contagem e Betim, cruzaram os braços, que é a atitude do trabalhador em greve, pra protestar contra esse arrocho salarial do PAEG, do Castelo Brancão, do Costa e Silva. E essa greve atingiu outros setores, tecelões, outras atividades, né? Outras categorias. E chegou em Osasco também, na Cobrasma, a Companhia Brasileira de Metal Ferroviário. Em Osasco, lá cerca de 3 mil pessoas também pararam as suas atividades, cruzaram os braços. Então a gente teve esse segmento da greve de 68, que foi muito importante. O governo Costa e Silva, através do ministro do Trabalho na época, Jarbas Passarinho, tentou negociar com os trabalhadores, porque eles estavam parando o Brasil nessas greves, e só que tentou negociar o fim da greve, mas sem ceder. Simplesmente parem, que se vocês não pararem, a gente vai reprimi-los. E essa negociação não teve efeito, e aí o governo passou a reprimir violentamente os trabalhadores em greve, passou a intervir diretamente nos sindicatos, cercar as fábricas de foco com os militares, e prendeu as lideranças. Mas, de qualquer forma, a greve de 68 foi considerada, talvez aí um primeiro grande passo de oposição, posição prática e não política, necessariamente, à ditadura militar. O ano de 68 também foi um ano que a gente teve um evento muito triste, que foi a morte de um estudante secundarista no Rio de Janeiro, Edson Luiz, que estava em uma manifestação no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, que era um restaurante popular para estudantes de baixa renda. Só que esse restaurante, ele estava sofrendo com a alta dos preços. Então, houve uma manifestação. O Edson Luiz, como estudante secundarista, que era um consumidor desse restaurante, ele participou dessa manifestação. E, em confronto com a polícia, o Edson Luiz acabou sendo morto. A morte do Edson Luiz também é considerada um marco na resistência, principalmente porque no velório dele houve manifestações de milhares de estudantes. E a missa do Edson Luiz na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, também se teve protestos de vários estudantes contra a repressão do governo militar. O fato da missa, que é talvez o mais emblemático, porque os militares, a cavalaria militar cercou a Igreja da Candelária, enquanto os estudantes estavam lá dentro, no meio do ato da cerimônia. E, quando eles saíram, eles tiveram que confrontar os militares, que, na verdade, estavam querendo proibir aquela missa de acontecer. Certo? Então, a morte do Edson Luiz é uma morte muito lembrada, pode ser muito bem cobrada nos vestibulares, por ter sido um grande marco, principalmente, que ativou, não ativou porque já existia com força, mas que restaurou o ânimo dos estudantes para lutar contra a ditadura militar. E tem mais manifestação. Em 1968, em junho de 68, foi realizado também no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, que tem ligação com o falecimento do Edson Luiz, a famosa Passeata dos Cem Mil, que reuniu no centro do Rio de Janeiro cerca de cem mil pessoas, de fato, entre estudantes, artistas, artistas importantes, da época e até hoje, e intelectuais, que estavam ali criticando a ditadura militar, criticando a repressão colocada pelo Costa e Silva, e a marcha, a Passeata dos Cem Mil, quando passou na frente da Igreja da Candelária, eles relembraram do falecimento, da morte do Edson Luiz, então você teve homenagens ao Edson Luiz ali naquela região, e o slogan, com uma faixa enorme na frente, dizia tudo o que os estudantes intelectuais, artistas, trabalhadores queriam dizer naquele momento. Dizia, abaixo a ditadura, povo no poder. Então, é também, a Passeata dos Cem Mil é mais um ponto importante pra gente definir, pra gente lembrar da luta de oposição contra a repressão militar. E aí você pensa que parou por aí? Não, não parou. Por quê? Em outubro, 12 de outubro de 1968, também uma data muito importante, foi realizado o trigésimo congresso da UNE, União Nacional dos Estudantes, na fazenda Mucuru, na cidade de Ibiúna, interior de São Paulo, proximidade de Sorocaba. Por que é importante esse congresso? Porque a UNE era uma entidade ilegal, segundo a ditadura militar, que foi colocada na ilegalidade desde o governo do Castelo Branco, e se vocês lembrarem, até mesmo antes do governo do Castelo Branco, mas já tinha sido dado um golpe, a gente estava no governo provisório, a sede da UNE, da UNE na Praia do Flamengo, tinha sido incendiada, vocês lembram? Criminosamente. Então, cerca de mil estudantes foram realizar o congresso, o congresso geralmente é onde se define as diretrizes da entidade, quais são os pontos, as bandeiras a serem levantadas, define-se uma nova diretoria, uma nova presidência, e esse congresso foi realizado, então, de forma clandestina na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo, na fazenda Mucuru. Só que cerca de mil estudantes, mil a mil e duzentos estudantes foram chegando na cidade e ocupando a fazenda lá, a fazenda Mucuru. A questão é que os moradores da cidade perceberam uma movimentação diferente, até mesmo porque a cidade, na época, tinha cerca de seis mil habitantes. E mil a mil e duzentos habitantes, pessoas a mais, isso faz muita diferença numa cidade pequena, é perceptível. E, coincidentemente, nessa mesma época, tinha um jornalista lá chamado José Carlos Amaral, que estava na cidade fazendo uma reportagem sobre crianças abandonadas, abrigos para crianças abandonadas. E ele percebeu essa movimentação e ele, em entrevista, em conversa com os moradores, os moradores começaram a relatar que essas pessoas novas, esses estudantes que estão aqui, que eles não sabiam o porquê, estavam consumindo tudo o que se tinha no comércio. Estava faltando escova de dente, pasta de dente, eles estavam comprando chocolates, um monte de coisa, e os moradores ali estavam sentindo falta. O jornalista José Carlos Amaral imediatamente denunciou o congresso da ONU, ele percebeu que estava tendo um congresso clandestino, denunciou para os militares, e os militares invadiram o congresso na fazenda Mucuru. Eles imaginavam que ia ter menos estudantes, cerca de 500 estudantes, não sabiam que ia ter mil, mas eles entraram atirando com pistolas e metralhadoras para o alto, no meio de uma assembleia geral da UNE, ali na fazenda Mucuru, que estava sendo realizada à noite. E os estudantes foram presos, as principais lideranças foram presas, e muitos desses estudantes, de fato, depois foram torturados na prisão. E aí a gente chega no ponto alto por parte dos militares, de acordo com tudo isso que estava acontecendo, ainda no ano de 68. No dia 13 de dezembro de 68, é baixado o ato institucional número 5, que é o pior, e é o que vocês mais têm que saber, que é o AI-5. A principal justificativa do AI-5 foi após, em setembro, um discurso do deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, o Movimento Democrático Brasileiro de Oposição à Ditadura. Ele tinha feito um discurso criticando os militares, sendo extremamente irônico no Congresso contra os militares, e ele falou assim, quer ver, eu até anotei aqui o discurso dele, a frase impactante do discurso dele. Quando não será o Exército um vale-acouto de torturadores? Vale-acouto enquanto abrigo. Então ele está falando, o Exército é um abrigo de torturadores. Os militares ficaram doidos com o discurso do deputado, do Márcio Moreira Alves. Só que o Márcio Moreira Alves dispunha de uma imunidade parlamentar, de fato, que ainda o segurava, de certa forma, apesar dos outros atos institucionais terem já sido colocados em prática. Então cabia ao Congresso, aos outros deputados, punirem o Márcio Moreira Alves, e o que os militares esperavam é que ele fosse, de fato, que ele fosse, de fato, caçado o mandato dele, e depois ele seria punido pelos militares, ele perderia a sua imunidade parlamentar. Só que o Congresso votou não contra a caçação, contra a punição. Teve muitos parlamentares que votaram sim, mas grande parte do Congresso votou não. E aí, isso em setembro de 68. E em dezembro, os militares anunciam o AI-5, dando mais poderes aos militares, porque eles acreditaram que, com esse fato de ele ter feito um discurso contra os militares, e nada ter acontecido a ele pelo Congresso, os militares perderiam parte de sua força, perderiam o moral, e perderiam o controle da situação. E aí eles lançam o AI-5. Vamos lá. O que o AI-5 vai colocar de forma prática pra gente aqui, que é muito importante? Ele vai dar direitos do Poder Executivo de caçar mandatos de parlamentares, caçar mandatos de políticos, e fechar assembleias legislativas, tanto do Poder Federal, quanto do Poder Estadual, além de nomear interventores para governar os estados. Então ele vai dar um poder amplo ao Executivo, pra evitar essa questão de imunidade parlamentar, eles já tinham caçado antes já, mas eles renovaram esses votos de poder, do Executivo que a gente tem agora. Então eles podem, inclusive, fechar. Assim como pelo AI-5, eles decretam o fechamento do Congresso Nacional. Foi fechado pra ampliar o poder dos militares. Além de tirar direitos civis e políticos das pessoas. Tirava direitos políticos, direito de votar, se tiver alguma votação, inclusive no conceito municipal, por exemplo. Mas tirou direitos civis e políticos, principalmente no retirado da liberdade de expressão. Direito de reunião e manifestação pública, não pode mais retirar. Ainda mais depois desses eventos que a gente teve, de greve, de Congresso da UNE. Também foi suspenso o habeas corpus, que seria quando o... O pessoal do direito pode explicar isso muito melhor, mas quando o habeas corpus vem de corpo mesmo, no latim, quando uma pessoa física se sente ameaçada, de certa forma, ela tem direito de reivindicar perante a justiça. Isso foi retirado. E aí você coloca em prática a prisão sem ordem judicial. Os militares passaram a prender quem eles consideravam opositores, sem ter uma ordem judicial. Simplesmente prendiam. Essa pessoa não tinha direito a uma defensoria, praticamente. Eram colocados nos porões da ditadura, muitas vezes torturados e desaparecidos. Porque você não tinha uma representatividade judicial que defendia essas pessoas. Então o AI-5, ele foi cruel nesse sentido. Em todos os sentidos, na verdade. E logicamente o que todo mundo conhece, muita gente conhece, que seria a censura prévia aos veículos de comunicação, jornais, rádio, televisão, rádios, televisão, e também manifestações artísticas, como o teatro, teatro opinião fechado. Fechado, a gente vai ter inclusive a música muito reprimida durante essa ditadura. Todos passavam pelo perfil dos sensores da ditadura, que de fato colocavam tudo dentro, debaixo do tapete. Isso não pode ser passado. Lá na frente, após o AI-5, mesmo em 69, foi criado inclusive o semanário, o Pasquim, um semanário, um tabloide, um jornal de oposição à ditadura, que foi totalmente reprimido pelo governo militar. Aqui em Belo Horizonte, a gente teve também um jornal que batia de frente com a ditadura militar, que era o Binômio, onde os militares simplesmente entraram na gráfica, na sede do Binômio, no centro aqui de Belo Horizonte, e quebraram as máquinas por ser um jornal que se opunha à ditadura militar. Outros jornais, é nesse período que você tem aquela famosa história de que as matérias censuradas do Estado de Minas, do Estado de São Paulo, desculpem, o Estadão, eles trocavam por receitas, né, de doces, bolos e tal. Mas, vale lembrar que esses grandes veículos de comunicação, eles poderiam ter uma crítica ou outra contra a ditadura, mas o jornal O Globo, Folha de São Paulo, Estadão, todos apoiaram o golpe de 64, tá, gente? É porque eles passam a ter algumas críticas, mas eles apoiaram o golpe. E o AI-5, gente, ele gerou, é o que eu sempre falo aqui, eu gostaria que vocês nunca esquecessem isso, quanto mais repressão, mais resistência. Porque isso só fez a resistência se fortalecer durante o governo militar, durante esse período. E a resistência veio de várias formas, não só na comunicação, como eu falei pra vocês, dos jornais de oposição, dos estudantes, dos operários, né, a oposição rural também, mas veio muito também, através de um desenvolvimento maior no Brasil da luta armada, que a gente vai falar melhor nas próximas aulas, sobre luta armada no Brasil, os movimentos de luta armada contra a ditadura, mas tudo começou muito a partir da repressão imposta pelo Costa e Silva, e principalmente pelo ato institucional número 5. E a gente tem também, que já existia, já um ano antes, a Tropicália, movimentos artísticos, a Tropicália, que se desenvolvia principalmente, se manifestava principalmente através da música, ligado a todos os outros movimentos que a gente está tendo no mundo, de 68, ligado inclusive ao movimento hippie, ao destoque que estava acontecendo nos Estados Unidos, e que se protestavam, né, contra a ditadura. Muitos cantores da época, pra tentar burlar a censura, tiveram de utilizar de metáforas, e isso é uma parte que, infelizmente, a gente não pode passar aqui no canal pra vocês, talvez a gente faça uma aula com as músicas, mas sem o áudio, eu acho que seria interessante, mas com letras, que aí sim a gente pode fazer, mas no meu Instagram eu tenho trabalhado bastante isso, sabe, utilizando o IDTV, e o link do Instagram tá aqui, e a gente vai fazer bastante ainda sobre essas canções de ditadura, a gente já fez algumas, e aconselho que vocês me sigam lá no Instagram, pra gente poder passar lá o que eu não consigo passar aqui por questão, por questões de direitos autorais, mas acho que cabe uma aula só sobre canções aqui, trabalhando com letras, eu acho que isso seria bem interessante. Mas, de qualquer forma, a gente consegue perceber que a oposição à ditadura, ela vem de vários lados, isso é muito importante. No dia 31 de agosto de 69, agora a gente já tá no ano de 69, o Costa e Silva sofreu um AVC, um acidente vasculiar cerebral, e teve que se afastar da presidência do Brasil, ele pretendia retornar, mas ele faleceu, ele não conseguiu resistir aí às sequelas do AVC. Então, por isso que o mandato dele durou muito pouco, os mandatos presidenciais da ditadura, pela Constituição de 67, que é o AI-4, deveriam durar cinco anos, ele durou aí de 67 a 69. E, no lugar dele, foi estabelecida uma junta governamental provisória, aí com três, semana que vem eu vou falar um pouco mais dessa junta, com três militares aí governando o Brasil, até a gente ter novas eleições, onde depois o Emílio Garrastazu Médici, político da linha dura também, vai dar continuidade à política feita pelo Costa e Silva, na verdade ele vai inflar, ele vai aumentar ainda a repressão, mas a gente vai ver isso nas próximas aulas, certo? Eu vou ficando por aqui, e espero que vocês tenham gostado, passei muita informação, apesar de terem sido poucos anos de Costa e Silva, foram anos, 68 principalmente esse ano, que não terminou esse ano de muita repressão, foram anos tristes para a história do Brasil, certo? Eu vou ficando por aqui, eu amo vocês, é de todo o coração do mundo, grande beijo, fui! e aí, Obrigado.